A Faculdade de Administração e Economia, FAE, e pós-graduado em Serviços Acadêmicos pela UFPR, possui formação técnica e edificações pela Escola Técnica Federal do Paraná, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ou TFPR. Foi presidente da Associação de Defensos Físicos do Paraná, ADFP, e presidente da Associação Brasileira de Desporto em Cadeiras de Rodas, a BRABECA. Foi vice-presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, CTB, em Brasília, Distrito Federal, onde residiu por quatro anos, período em que chefiou várias delegações brasileiras, em missões para Inglaterra, Venezuela, Colômbia, Argentina, México, França, Portugal, Espanha, Itália, Sicília, Coreia do Sul, Japão, Rússia, Hungria, Estados Unidos, Austalha, África do Sul, Nova Zelândia, Holanda e Grécia. Atuou como administrador da Direção de Apoio Técnico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o FPR, e como coordenador de comissões da Associação dos Amigos do HC. Atuou também como membro, atua também como membro do Comitê Gestor do Fórum Permanente sobre a acessibilidade do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA Paraná. Colaborador com a Assessoria Especial de Assistência à Pessoa com Deficiência, da Prefeitura Municipal de Curitiba, e também como consultor de empresas na área de acessibilidade. Para falar do tema, acessibilidade, convidamos então ao palco, da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Irajade Brito Vaz. Boa tarde, prazer em estar aqui com vocês. E, em primeiro lugar, agradecer o convite feito aqui pela Coppel, pelos amigos, que eu tenho muito carinho, muito respeito, conheço muita gente aqui. E é um prazer, foi uma grata satisfação para mim abrir um espaço na agenda. Atualmente, eu sou secretária municipal, secretária da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no município de Curitiba. E a nossa secretaria exerce funções de interrelacionamento entre a minha secretaria e as outras secretarias do município, como IPUC, URBIS, Urbanismo, SMOP, Secretaria Municipal de Obras Públicas. Enfim, tentando passar, colocar para a Prefeitura de Curitiba a necessidade de se adequar uma cidade às pessoas com deficiência. Então, eu te recebi o convite aqui de dois amigos, o Cláudio e o da Karen. Vocês conhecem? Se não conhecem, fiquem de perto, por favor. Que me obrigaram, são da Coppel, são copelianos, que me obrigaram a ouvir, abrir um espaço na minha agenda. E é com muito prazer que eu estou aqui, para falar, participar com vocês da Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Não só porque os acidentes exercem um fator fundamental nas nossas vidas. Eu não nasci uma pessoa com deficiência. Eu sofri um acidente na selva amazônica em 1982, em 79. E, de lá para cá, então, eu venho militando na área. Então, quando eu vejo uma empresa como a Coppel, extremamente voltada para o atendimento das questões da pessoa com deficiência, seja nas questões de relacionamento, de adequação de imobiliário, adequação de situações, enfim. Tudo que a Coppel faz para inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na sociedade, no modo geral, tudo isso é muito importante. Por esta razão, é que eu não tive dúvidas em cancelar os meus compromissos, que são muitos, e vim aqui participar com vocês nesta Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é com muito prazer que eu estou aqui. Tenho os adesivos que vamos distribuir para vocês. Eu respeito, espero que no final da minha palestra, vocês usem realmente o adesivo no cargo de vocês, porque é muito importante. Quanto mais nós falarmos a respeito de acessibilidade, mais fácil vai ser nós inserirmos essa ideia na nossa mente, no nosso cotidiano. Isso é muito importante. E o Brasil caminha para este, neste sentido, nesta direção. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Ok. Quem é que vai controlar? Bom, então, como eu falei para vocês, a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma secretaria da Prefeitura de Curitiba, outros municípios brasileiros estão já criando, a nível de prefeitura, secretarias municipais. Então, a nossa secretaria, ela é especial, por enquanto, porque ela passa por um processo de inserção dentro da estrutura do município de Curitiba. Então, acreditamos que para 2013, ela já vire uma secretaria municipal com orçamento próprio. Ok. Pode mudar. Tudo que nós falarmos, absolutamente tudo que nós falarmos, tudo que a Coppel faz, tudo que a Coppel vai fazer, tudo que outras empresas fazem, esse é o pano de fundo. É a inclusão. E o que nós vamos falar hoje aqui? O que eu vou tentar passar para vocês? O real sentido da inclusão. O que significa incluir? Por que é importante incluir as pessoas com deficiência na sociedade, na empresa, enfim? De modo que ela possa atuar em todos os níveis de decisão. Ok. Inclusão social, então é isso aí. Significa mudar a sociedade a fim de torná-la adequada e acolhedora para todas as pessoas. E é isso tudo que nós queremos. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu não nasci uma pessoa com deficiência. Tinha uma atividade na Força Aérea Brasileira. Nunca pensei que ia me utilizar, cedo ou tarde, que usar cadeira de rodas. Mas isso aconteceu. Aconteceu e eu tive que absorver isso. E correr atrás do que nós chamamos de inclusão. Inclusão social. Significa tornar a sociedade a fim de acolher as pessoas. Ok. Outro conceito básico, antes de passar para a palestra propriamente dita, é isso aqui. É o ambiente que limita a pessoa com deficiência. É importante que nós percebamos isso. No setor em que vocês trabalham, se o ambiente não é adaptado, quanto menos adaptado for esse ambiente, mais a minha deficiência começa a aparecer. Porque eu começo a precisar do auxílio das pessoas. Por exemplo, para eu me deslocar no palco, se não tivesse a rampa, já seria um impeditivo. Cheguei agora há pouco de carro. Se não tivesse um local já me esperando, já programado, reservado, eu já teria dificuldades. Se eu vou trabalhar em uma subestação, em uma estação, em algum lugar, em um departamento, no escritório da Coppel, seja lá onde ele estiver, se o ambiente não estiver adaptado, a minha deficiência começa a aparecer. Porque a partir daí eu começo a precisar do auxílio de outras pessoas. Então, este ambiente é um ambiente importante. É um conceito importante. Um conceito importante não só para a acessibilidade, mas também para a prevenção de acidentes. E quando eu falo prevenção de acidentes, eu falo só de acidentes com relação a uma pessoa com deficiência. Eu falo prevenção de acidentes em relação a todos nós, a todas as pessoas. Ok. A convenção dos direitos das pessoas com deficiência foi um momento importantíssimo para nós, pessoas com deficiência. Eu me acidentei há 32 anos atrás. Há 32 anos, na selva amazônica, perdido no nortão do país, eu estava condenado a morrer. Por causa da minha, da altura da minha lesão, no meu acidente. Quebrei o pescoço no acidente. De lá para cá, muitos foram os ganhos que nós tivemos. Uma edição de várias leis, as empresas voltadas para o recebimento de pessoas com deficiência. E nós chegamos num ponto em que a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, precisou fazer com que vários países falassem a mesma língua ou tentassem dar o mesmo tratamento para as pessoas com deficiência. Então, editaram a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, em última análise, é sobre esta Convenção que a Coppel, por exemplo, está baseando todas as suas ações. Baseia-se na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E por que isso é importante? Porque, vocês concordam comigo, que ninguém sabe o dia de amanhã. Se Deus quiser, todos nós envelheceremos. Se Deus quiser. À medida que nós envelhecermos, quanto mais envelhecermos, mais nós vamos precisar de ambientes adaptados. Mas nós vamos precisar que os Estados estejam preocupados com a questão da acessibilidade. Pode mudar. Então, em 2006, a ONU editou a Convenção e o Brasil foi signatário. É um dos países signatários. Na época, ela já começou com 25 países que assinaram a Convenção. E vocês sabem que, quando um país assina um tratado, uma convenção, ele é obrigado a cumprir. Porque advém daí, sanções econômicas e uma série de outras situações que tiram o país do contexto internacional. Então, o país, o Brasil, foi um país signatário. Hoje, já tem mais de 80 países que já assinaram a Convenção. O que ela queria? O que nós queremos? A inclusão plena. Então, a Convenção é importante instrumento para garantir a inclusão plena. E eu tenho que dizer para vocês, pessoal, que a Convenção, a nossa Constituição, essa que nós temos agora, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela aceitou a Convenção dos Direitos da pessoa com deficiência, através de uma emenda constitucional. Então, a Convenção que vocês compram agora na livraria, se ela não tiver a Convenção, ela é incompleta. Porque a Convenção, com essa característica de emenda constitucional, que, por sinal, foi a única no mundo que conseguiu entrar numa Constituição, no momento de compra, se não tiver nenhuma referência à Convenção Internacional, a Constituição Brasileira, então, ela estará incompleta. Então, a Convenção Internacional faz parte da nossa Constituição Brasileira. Pode mudar. Princípios básicos. Garantia de autonomia, não discriminação, igualdade, acessibilidade, enfim. Inclusão plena da pessoa com deficiência na sociedade. Olhem aquele PCD ali. P maiúsculo, C minúsculo e D maiúsculo. Esse também é um conceito importante. Não se fala pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais. Não. O termo certo hoje é pessoa com deficiência, cuja sigla é P maiúsculo, C minúsculo e D maiúsculo. Outro conceito importante, vejam só que ainda estou preparando vocês para a palestra. Outro conceito importante é integração e inclusão. Se falarem para vocês, temos que integrar a pessoa com deficiência, vocês já desconfiem, porque a pessoa não está informada. O conceito de integração já é um conceito ultrapassado. Porque no conceito de integração era a sociedade, certo? Que não tinha nada a ver com a minha deficiência. Então, eu tinha, eu como pessoa com deficiência, tinha que me adequar ao que a sociedade tinha para me oferecer. E isso é integração. A sociedade já está pronta e eu chego na sociedade. Ou eu consigo me adequar ao que a sociedade me oferece, ou eu estou fora da sociedade. Ou a empresa, Copel, ela já tem toda estruturada. Ou eu vou me adequar ao que a Copel tem a me oferecer, ou eu estou fora da Copel. No conceito de inclusão, houve uma inversão. Isso é importante para vocês no departamento, no setor em que vocês trabalham. No conceito de inclusão, é a sociedade que tem que se adequar às minhas necessidades. Então, se vocês têm algum companheiro com deficiência que trabalha com vocês, no departamento de vocês, e o ambiente não está adequado para receber aquele funcionário com deficiência, então ele está fora. Ele não está, ele não está promovendo a inclusão. Então, repetindo. No conceito de integração, já ultrapassado, eu tinha que me adequar ao que a sociedade tinha para oferecer. Hoje, no conceito da inclusão, o que que acontece? É a sociedade que tem que se adequar para me receber. Isso é muito importante. Uma diferença fundamental. Princípios da inclusão. Direito de pertencer. Este não tem nada a ver, unicamente, com deficiência. Todos nós gostamos de pertencer a alguma coisa. Todos nós. A família copeliana. Quem é que não gosta de pertencer à família copeliana? Quem é que não gosta de pertencer ao clube da vila? Ao clube de mães, ao Rotary, ao Lions, ao Paranaclube, por exemplo? Quem é que não ama pertencer ao Paranaclube? O direito de pertencer. Este é um dos princípios da inclusão. Pessoal, celebração das diferenças. Vamos celebrar as diferenças. Nós estamos, pessoal, no século XXI. Não importa se você é branco, amarelo, azul, negro, verde. Não importa. Não importa as tuas preferências sexuais. Não importa qual é a tua religião. O que importa é que devemos viver bem e aceitar as diferenças, celebrar as diferenças. E nisso, obviamente, se inclui a pessoa com deficiência. Vamos valorizar essa diversidade. Enfim, vamos procurar a exclusão zero. Ok? Ok. Pode mandar. Essas são as áreas que nós atuamos. Intelectual, física, visual, auditiva. O conceito intelectual é um conceito importante também. Não se fala mais hoje, ó, aquela sujeito, aquela pessoa, aquele sujeito é um deficiente mental. Não se fala mais isso. Hoje o conceito é deficiente intelectual. Aí vem a área auditiva, visual e física. São essas áreas que a POPEL, para minha grata surpresa, está tentando diversificar e reconhecer. Pode mudar. Uma empresa inclusiva promove essas medidas de acessibilidade. São seis dimensões. Nós chamamos de seis dimensões. Dimensão arquitetônica, sem barreiras ambientais e físicas. Isso é o óbvio. Rampas, elevadores, corrimões, enfim, uma série de situações. Comunicacional, sem barreiras na comunicação. Metodológica, sem barreiras e métodos. A POPEL, pelo que eu sei, desenvolve alguns métodos, alguns programas. Instrumental. Eu ainda não tenho a informação de como é que é a POPEL na questão instrumental. Se tem instrumental adequado para o recebimento de pessoas com deficiência. De acordo com a deficiência, obviamente. Transporte. Curitiba, por exemplo, é a cidade, em matéria de transporte, mais adaptada do mundo. Com todos os problemas que nós temos. Nós temos o decreto 5296, que diz que até 2014, todos os ônibus deverão ter plataformas elevatórias. Nós estamos com 89% da frota de ônibus adaptada em Curitiba. O que nos permite concluir que em 2014, a gente vai ter 100% dos ônibus e estações tubo. E os alimentadores são 66% já adaptados. Então, promove medidas de acessibilidade no transporte. Mas, pessoal, o mais importante de todos os conceitos é a barreira atitudinal. O que significa isso dentro dessa dimensão atitudinal? Significa o quê? O que é que você faz diante de uma pessoa com deficiência? Você ajuda? Você não ajuda? Você pergunta se precisa de ajuda? Você se interessa, enfim, qual é a sua atitude diante de uma pessoa com deficiência? Qual é a tua, você que está me olhando, qual é a tua atitude diante de um companheiro, um outro copeliano com deficiência? O que é que você faz? Qual é o teu conceito? Quais são os teus valores? Você se aproxima? Você finge que não vê? Pensem, reflitam. Vocês aí detrás, reflitam. Como é que vocês se comportam diante de uma pessoa com deficiência? Este é um conceito muito importante. Olha, não deixa criar estigma, não deixa que os estereótipos sejam desenvolvidos, enfim, não nos classificam como desviantes. E o que é um desviante? Desviante é aquele que não se encaixa dentro dos valores da sociedade. Não permitam que uma pessoa com deficiência seja um desviante. Abram as portas para que ela consiga se inserir na sociedade, para que ela consiga se inserir na copel, por exemplo. Ok? Isso é um conceito muito importante. Acessibilidade atitudinal. Ok. Olha só isso aqui, pessoal. Censo de 2010, população, 190 milhões de brasileiros. Pelo menos uma das deficiências investigadas. Olha, 45 milhões são pessoas com deficiência. Vou chamar a atenção de vocês, pessoal do fundo. 45 milhões de brasileiros. Ou tem uma deficiência física, ou intelectual, ou auditiva, ou visual. Pessoal, 45 milhões de brasileiros. 23% da população brasileira. Olha aqui, Paraná. 10 milhões, 266 pessoas. Em Curitiba, 1 milhão, 678. Se projetarmos o percentual, pessoal, 390 mil pessoas em Curitiba com deficiência. 390 mil pessoas. Isso define qualquer eleição. Isso define uma eleição. Vocês concordam? Define uma eleição de mudar. Olha só. E nós temos esta lei, 8.213, que diz, que obriga as pessoas com deficiência, que empresas com mais de 200 empregados, ser obrigadas a contratar 2% da pessoa com deficiência, de 201 a 500, 3 e por aí vai. A Copel, quase 9 mil, ou 9 mil, mais ou menos 9 mil funcionários, já atingiu mais ou menos 1% do total de contratações. Ela tem, e está caminhando para isso, a Copel está caminhando para atingir os 5%. Dá mais ou menos uma média que os 90, as 90 pessoas ainda serem contratadas. É? Isso. Ok? Mas, por outro lado, o que eu vejo? Com muita satisfação. Os editais da Copel já prevendo vagas para pessoas com deficiência. Isso é importantíssimo. Ok? Então, vocês estão caminhando. Por isso, toda a importância dessa CIPAT, apesar de estar voltada para acidentes de trânsito e tudo, que é o foco deste ano, mas vocês têm que estar preparados para receber os futuros colegas de vocês com deficiência, porque eles vão vir cedo ou tarde, mas eles virão. Está na lei. Mas não só porque está na lei, porque existe uma necessidade incrível de trazer esse pessoal para o convívio do trabalho. Pode mudar. Barreiras à empregabilidade. PSD. Pessoa com deficiência. Olha aqui, ó. Barreira na pessoa. Olha, eu, quando me acidentei, eu tive uma família ótima. Família unida. Todo mundo unido. Todo mundo militar. Todo mundo, enfim. E foi fácil vencer a barreira. Mas eu sei que a minha realidade não é a realidade da 99,9% das pessoas. Então, olha só. Barreira na pessoa. Isso é um ciclo vicioso, esse quadro. Há 32 anos, e o pessoal que se acidentou, mais ou menos naquela época, hoje está em época de trabalho. É uma população economicamente ativa. Mas, naquela época, escolas não eram adaptadas. Conteúdos programáticos nas escolas não eram adequados. Professor não era treinado para receber essas pessoas. A pessoa, então, baixa escolaridade. Não conseguiu se instruir. E hoje isso está fazendo falta. Hoje a Coppel oferecendo uma série de vagas, oportunidade de trabalho. E o pessoal não consegue preencher, muitas vezes. Baixa qualificação é uma consequência disso. Precária tecnologia assistiva. Hoje nós temos computadores, dos vox e tudo, tudo adaptado. Mas imagine há 30 e poucos anos atrás como era essa situação. E atitude negativa. Ah, eu me assinei. Eu não quero mais nada. O mundo acabou. Nada mais interesse. Não sei o que, né? Atitude negativa. Então, são barreiras na pessoa. Barreira na comunidade. Transporte inacessível. Barreiras ambientais. Calçada com uma árvore na frente. E buraco. Enfim. Situações que me impedem de... Me impedem de sair de casa. Posso ir trabalhar, estudar, namorar, né? Essas coisas. Comunidade. Barreiras atitudinais. Noções preconceituosas. Por isso, eu achei muito legal o convite que eu recebi de vir falar para vocês e chamar a atenção de vocês a respeito de preconceitos, estereóticos, estigmas. Enfim. Tudo isso que cresce e nos leva para esse mundo de desviantes. Isso é uma barreira. Barreira atitudinal, por exemplo. E outras... Olha aqui, pessoal. Nós estamos falando... Eu estou falando para vocês em uma hora, muito rapidamente. Mas vocês já pensaram? Se eu tivesse mais tempo, pudesse passar mais informações para vocês? Pudesse passar mais informações? Porque barreira atitudinal é oriunda de má informação. Mas pior do que má informação é a não informação. Então, apesar da nossa conversa aqui ser muito rápida, alguma coisa vocês estão observando. Alguma coisa vocês estão absorvendo. Porque pior do que a má informação é a não informação. Barreira na empresa. Arquitetônica, metodológica. A Coppel tem que desenvolver alguns métodos de trabalho para essas pessoas. E ela já está fazendo isso. Instrumental. Dependendo de onde a pessoa vai trabalhar, tem que ter um instrumento adequado. Comunicação, por exemplo. Já vi muito legal intérprete de Libras aqui, traduzindo. Eu acho isso bem legal. E programática, que são o desenvolvimento de alguns programas. E nesse sentido de programática, a Coppel, eu li um relatório. A Coppel está bem adiantada. Está na frente de muita empresa. Muita empresa. Pelas quatro linhas de atuação. Ok? Essas são a legislação específica, que eu não preciso falar para vocês. Abordar todas elas. Mas essa última aqui, a NBR 9050. Pessoal, se vocês puderem, é uma norma da BNT. A 9050. A BNT, todas as normas que estão lá, são vendidas. Você não consegue pegar uma norma da BNT assim. Mas essa 9050 é uma das poucas, ou a única, que você consegue baixar pelo Google. Lá, se vocês tiverem um companheiro com deficiência, e quiserem adequar o ambiente de vocês, ou sugerir, NBR 9050. Lá tem desenhos, tem tudo, vocês conseguem baixar pelo Google. Então, olha pessoal. NBR 9050. Voltada especificamente para a pessoa com deficiência. Mas o que é essa acessibilidade? Afinal, condição para utilização, olha aqui, com segurança e autonomia. Isso é acessibilidade. Eu poder me deslocar com segurança e, principalmente, com autonomia, obviamente, se eu puder fazer isso. Segurança e autonomia. Total assistida dos mobiliários, equipamento urbano, edificações. Ok. Toda essa coisa nada aí. Pode mudar. Decreto. Olha só, pessoal. Isso, então, para aqueles que vão ficar em Curitiba, ou para aqueles que vão para o interior, eventualmente irão. Olha só. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições desse decreto, que é federal. A aprovação do projeto de natureza arquitetônica urbanística tem que ser adaptada. Qualquer projeto, comunicação, arquitetônico urbanística, tem que ser adaptada. E por quê? Pode mudar. Por quê? Olha só. Porque é recurso público. Ou com a característica de empresa, vista, por exemplo, acionistas. Recursos públicos precisam ser investidos para atender as questões de acessibilidade. Está na lei. Ok? Pode mudar. A construção, reforma ou ampliação de edificação do uso público ou coletivo, mudança, destinação, todos os tipos de edificação, deverão ser executados de modo que tornem acessíveis os ambientes. Ok? Nada como ali, né? Lá vem de novo o Zé da Rampa e não adianta, porque a planta já foi aprovada. Isso não pode acontecer. E nunca vai acontecer na Popel. Graças a Deus. Pode mudar. Esse é um conceito interessante. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não tem que ter em mente só que é para pessoas com deficiência. Não. A acessibilidade é para todo mundo. É para o idoso. É para o obeso. É para a mulher grávida. É para aquela pessoa que quebrou uma perna, um braço. Vocês concordam? Que bom seria se não existisse nada de leis e outras coisas. Até um amigo meu, eu morei um tempo na Inglaterra, ele sempre dizia assim, que como um país tem muita lei, é porque alguma coisa está errada. Porque o bom mesmo é quando isso já está inserido na cultura do povo e não precisa de lei para regulamentar. Certo? Então, olha só. Neste sentido que nós temos o desenho universal. O desenho universal é um conceito norte-americano que diz, resumidamente para vocês, que todo projeto, toda edificação tem que ser acessível a todos, todas as pessoas. Não importa se é deficiente ou se não é. Não, tem que ser acessível. E pronto. Lembra quando eu falei para vocês? Se Deus quiser, nós envelheceremos? Se Deus quiser. Ok? Estava falando disso aqui, é do desenho universal. Ajudas técnicas são produtos, equipamentos, instrumentos voltados para o atendimento das minhas necessidades. Ok? Uma cadeira de roda, por exemplo, é uma ajuda técnica. Um computador com programa dos vox para cego é uma ajuda técnica. Um aparelho auditivo para o deficiente auditivo é uma ajuda técnica. Todo e qualquer equipamento que foi desenvolvido para auxiliar pessoas com deficiência, que possam o quê? Se inserir na sociedade, que encontrem acessibilidade, que superem a barreira atitudinal, tudo isso, tudo que for desenvolvido é uma ajuda técnica. Pode mudar. E olha aqui, isso eu queria falar para vocês, fiquei na dúvida se colocava isso ou não, mas achei importante. Esses são os três paradigmas hoje da atualidade. Antigamente, estou falando dos séculos passados, século XVII, XVIII, XIX, olha ali. Sempre que alguém detectava uma pessoa com deficiência na sua família, o que que acontecia? Pegava essa pessoa e colocava na instituição. Aqueles albergues, leprosários e uma série de situações. Olha lá, era o paradigma da institucionalização. Tirava o deficiente da família e esquecia do cara. Isso que eu não falei de mitos para vocês, de preconceitos, quando pessoas com deficiência eram simplesmente jogadas no alto da montanha, na Grécia Antiga. Tudo isso é um histórico bem legal de lei, né? Isso era, perturou até o final do século XIX, institucionalizando pessoas. Quando eu me acidentei, por exemplo, paradigma de serviço, o que que as empresas faziam? E elas, porque eu achava até legal, né? Mas elas pegavam o serviço, o trabalhinho, mandavam lá para as pessoas, na casa, falavam assim, ó, você não precisa sair, não saia não. Eu mando para você na tua casa e você faz o trabalhinho. E eu digo que a minha empresa está ajudando as pessoas com deficiência. E era assim. Esse era esse paradigma aqui, ó, de serviços. As empresas mandavam os trabalhos para serem realizados na casa da pessoa. Hoje é o paradigma de suporte, ou seja, quando nós temos fortalecido questão da acessibilidade, convenção internacional, inclusão e tudo mais. Hoje o que que é? As pessoas, as empresas recebem as pessoas com deficiência e procuram adequar o ambiente para melhor atendê-las. Através de ajudas técnicas, desenho universal e uma série de outras situações voltadas para essa, para o atendimento dessas questões. Então, hoje nós vivemos o paradigma de suporte. Não mais institucionalização, não mais serviços, mas suporte. Enfim, está fortalecida a ideia da inclusão. Fortalecida o quê? A questão atitudinal. Ok? Pode mudar. Também a objetiva. Trazer a diversidade da sociedade, somar o conceito de sustentabilidade do negócio. Puxa vida, pessoal. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Puxa Copel. Copel tem fatura. Você sabe que esse pessoal, para vocês aí, para a turma aí do fundo, eu não vejo, olha, se eu tivesse uma rampa aqui, eu descia, eu ia ficar junto com vocês. Pessoal, Copel tem fatura em braile. Vocês têm ideia do que significa isso? Para mais de mil, sei lá, pessoas com deficiência visual, cegos. Vocês têm ideia do que significa isso? O cara olha a própria conta, paga, sabe quanto gastou? Imagina, o cara se sentindo incluído na sociedade. Copel está fazendo isso. E já há algum tempo, já há algum tempo. Veja que família vocês pertencem. Amplia o número de consumidores, agrega valor ao negócio, agrega valor, né? Traz nova perspectiva do ambiente profissional, enfim. Promove a acessibilidade e o empoderamento. Em inglês nós chamamos de empowerment. Pode mudar. Empowerment, que é o empoderamento, olha aqui, ó. Processo pelo qual o indivíduo utiliza seu poder pessoal para fazer escolhas, decidir por si mesmo, assumir o controle da sua situação. Vocês lembram o primeiro dia em que vocês chegaram para trabalhar no Copel? Chegaram naquele ambiente, bem, não sabia bem, ué, não sei bem o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Com quem eu posso contar? Qual equipamento que eu posso mexer, o que eu não posso? Vocês estavam passando pelo processo de empoderamento. A partir do momento em que vocês dominaram este processo, se sentiram o poder do ambiente que cercava vocês, vocês começaram a produzir muito mais. É a mesma coisa acontece no processo de inclusão para a pessoa com deficiência. o processo de empowerment, o empoderamento. Nós só conseguimos, todos nós, só conseguimos produzir a partir do momento em que nos sentimos capazes de fazer isso. Entidades, ó. Essa aqui é uma relação legal mais voltada para o RH. Pontos fortes. Quando se trata de contratação de pessoas com deficiência, olha aqui, ó. Hoje, as empresas acreditam no potencial do deficiente, investem na preparação para o mercado, enfim, fazem tudo isso. Mas entre estas situações aqui relacionadas, tem uma que eu achei muito legal, que eu acho. Que é o mapeamento de funções. Puxa, tratando-se de pessoa com deficiência, tratando-se de evitar acidentes. Aqui na Copel, olha o que eu estou dizendo. De evitar acidentes. Vamos mapear as funções desse pessoal. Vamos dizer exatamente o que ele tem que fazer, como, onde e quando tem que fazer. Que instrumentos ele precisa se utilizar. Por exemplo, principalmente o pessoal da geração. Concorda? Principalmente se é pessoal. Que trabalha lá na geração de energia. Pontos fracos. Aqui vem a parte um pouco negativa, né. Puxa, tem deficiente que não tem família, ele não tem a relação, ele não tem o referencial da família. Vai trabalhar, volta, vai estudar, volta para a instituição. Isso é um problema sério. Nós temos percebido isso. Pouca formação acadêmica, os abrigados não tem a vivência do ir e vir. Vejam só. Pessoal, a questão atitudinal passa por todas essas fases aqui. Vocês vejam? A importância e a complexidade do conceito atitudinal. Atitude. Olha, transporte coletivo deficiente, jornada de trabalho longa para algumas áreas, por exemplo. Hoje o Ministério do Trabalho já prevê a redução de carga horária para alguns tipos de deficiência. Diminuição de financiamento de projetos sociais. Enfim, por aí vai. Cultura familiar é outro problema que nós temos observado. Pai e mãe que não expõem os seus filhos. Não mostram ele para a sociedade, para o trabalho, para a escola. Isso acontece, vocês não imaginam a frequência que isso acontece. Enfim, eu poderia falar para vocês muito tempo só sobre este quadro aqui. Dificuldades encontradas nas empresas. Então, desconhecimento do tema, que vocês já não têm mais tanto, não têm todo, mas também já não têm tanto. E alguma informação. Falta de sensibilidade, falta de capacitação. Lembram-se daquele circo vicioso que eu falei? 30 anos atrás, escola não era adaptada, não tinha ônibus, não tinha nada. O cara chegou no mercado de trabalho, não consegue, não consegue aprender, não consegue perceber. A informação que está sendo passada para ele. Preconceito, rotatividade. Essa rotatividade eu gosto de falar. Sabe por quê? Porque a lei de cotas, ela... Como ela está obrigando empresas a contratar, então tem muito deficiente aí que não para a empresa não. Tem muita multinacional desesperada para cumprir a sua cota e não consegue reter a pessoa com deficiência. Por quê? Essa empresa está pagando X. A outra empresa precisa contratar a pessoa com deficiência, paga um pouco mais. Ele sai daqui sem nenhum escrúpulo. Vai para lá. A outra lá, a outra chega lá e enfelece um pouquinho mais. Ele sai, vem para cá. Entendi, assim vai. A outra rotatividade. Legislação incompleta, que eu já vou mostrar para vocês, um caso específico. E por aí vai. O mercado de trabalho para a pessoa com deficiência tornou-se muito competitivo. Vocês se imaginam como era 30 anos atrás? Quando a gente vivia aquele paradigma de serviços. Hoje, o mercado para a pessoa com deficiência está competitivo. Todo mundo quer contratar a pessoa com deficiência para fugir da multa do Ministério do Trabalho. E eles voltam mesmo. Tá? Pode mudar. Esse é um outro legal. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi pego dessa revista aqui. O Project Midwest Association. Da Harvard Business. Vocês vejam que interessante. Eles fizeram uma pesquisa. Estados Unidos. descobriram que, olha só pessoal, do fundo, olha só isso aqui. Para cada dólar investido, ok? Em adaptação do local de trabalho, o retorno é de 11 dólares e 20 centavos. Isso é uma coisa para se pensar no Copel. Ok? Pode mudar. Construção de ambientes e objetos em países desenvolvidos. Década de 70, 60, 70. Desenho adaptável. Pós-construção. Muito caro. Esse é o processo pelo qual a Copel está passando hoje. A não ser as construções novas daqui, tudo ela está tendo que adaptar e gastando para adaptar. Por quê? Teoria e Progel. Desenho era adaptável pós-construção. O conceito da época, então adaptabilidade. Olha lá, ó pessoal. Agora vocês já aprenderam. Diferença, integração, inclusão. Olha lá. Integração até 79. Quando eu me assidentei. 79. Década de 80. Deficiente. Desenho acessível, mas pré-construção. Mas olha, eu achei essa tabela assim, esse meio discutível assim, né? Não acho que está bem. Mas tudo bem. Acessível, pré-construção. Acessibilidade, mas inclusão. Já se começa a discutir o tema com o enfoque na inclusão, não na integração. De 90 ao século XXI, o desenho universal que vocês já também já aprenderam o conceito. Não é? Ambiente acessível, adaptado para todos. O conceito e paradigma, universalidade e inclusão de 90 em diante, que é o momento que nós estamos atualmente. A dinamicidade experimentada agora, seja em empresas públicas, economia lista, empresa privada, nacional, internacional, né? Tudo, estão vivendo esse momento de transição e adaptação. A Popel. Eu tive um prazer enorme quando eu li algumas coisas da Popel. Né? Algumas coisas que a Popel está fazendo e onde ela está se encaixando já nesses sistemas. Então, veja só. Algumas coisas ela está implantando, outras ela vai implantar. E outras ela já implantou. Mas olha só. Programa corporativo de acessibilidade. Precisa ter o quê? Montagem do programa e acesso à diversidade. Pelo que eu vi, ela já está caminhando neste sentido. Revisão das políticas de empresa, normas, regulamentos. Ela já começa, empresa de vocês, ela já começa a adaptar normas e se deslocar dentro do que diz o decreto, do que diz a IDDR 9050. Já chama, dentro da CIPAT, apesar do foco ser o trânsito, já chama vocês para a questão da acessibilidade. Revisão de procedimentos de absorção de mão de obra, recrutamento. Vocês acreditam, pessoal, que tem muita empresa que não tem um RH adequado para receber a pessoa com deficiência? O cego chega lá para ser contratado, a moça dá um formulário para ele preencher. Ou, a moça da recepção não fala, Libras, já matou o surdo ali. Então, já começamos a revisão de procedimentos de absorção. Sensibilização, olha só, disso vocês estão se encaixando aqui, olha só. Sensibilização de todos os funcionários ou servidores. Treinamento e entrevista de pessoal, celebração das parcerias com a comunidade. Ok? Vocês, agora uma pergunta que eu faço para vocês, para que vocês reflitam. Agora aí com vocês, perguntem para vocês mesmos. Façam essa reflexão.